Viu em seus olhos brilhando de tanto amor Então resolvi me entregar completamente Você se tornou o meu mundo e a mais pura verdade Felicidade eu conheci, lhe amando loucamente Você me ensinou os caminhos do amor verdadeiro Tudo que você dizia, eu acreditava Quase morri no momento em que fiquei sabendo Que lhe perdendo para outro eu estava Quem será seu outro amor? Por que me traiu desse jeito? Vem arrancar esta dor que você colocou dentro do meu peito Você me ensinou os caminhos do amor verdadeiro Tudo que você dizia, eu acreditava Quase morri no momento em que fiquei sabendo Que lhe perdendo para outro eu estava Quem será seu outro amor? Por que me traiu desse jeito? Por que me traiu desse jeito? Vem arrancar esta dor que você colocou dentro do meu peito Sucesso 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 Obrigado.